Salve Bladers, sejam bem-vindos a mais um canal, rapaziada, e no vídeo de hoje, cenário meio esverdeado com cimento ali, não tô no quarto justamente pra fazer esse vídeo Muito tempo atrás, né, eu acho que ainda nos comentários aí dos vídeos antigos, eu vou ler, mas tipo, sei lá, né, deve ter alguém perguntando Walt, como faz aquela aranha de disco e tal, tá aqui cara, ela tá aqui na frente, e eu vou ensinar vocês como fazer uma arena dessa aí, igual ao que eu fiz Você pode usar qualquer material que tiver, nem tanto, né, não vou exagerar, mas é isso, bora ali, que eu vou pegar um outro disco ali Que tem outro ali também, que eu preciso mostrar também, deixa eu só pegar ali rapidinho, rapidinho Pronto, eu tenho dois discos, eu tenho esse menor, que encaixa certinho na parada de ventilador Tem esse grandalhão aqui, que ele é praticamente o tamanho da carcaça de ventilador O que eu vou fazer pra vocês? Vou mostrar como fiz essa arena, e aquela ali, essa daqui Pesada, eu vou fazer uma arena também, eu vou comprar várias lixas pra lixar ela, deixar bem lixadinha pra rodar os bens comprados e os caseirinhos que eu tô fazendo também, tá ligado? Então é isso, bora ensinar aqui pro tutorial? Então vai embaixo, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, beleza? E compartilhe com os amigos do vídeo E redes sociais na link na descrição do vídeo, Twitter, Instagram, TikTok, canal de lives na tua própria forma Tá, canal de lives, certinho? Beleza, vamos lá, vamos pro tutorial Primeiramente Primeiramente, o que vocês vão precisar de uma carcaça de ventilador Não sai arrancando carcaça pro seu ventilador, se for ventilador a ar, né? Se é mais robusto assim Se você tiver um ventilador estragado aí, peça pra seu pai, se for uma criança, tipo É tipo, peça pros seus pais aí, beleza? Tira o joelho, é, meu joelho Peça pros seus pais aí, um ventilador velho Se tiver, pega a carcaça dele aqui, tá aqui Não precisa ser necessariamente quebrada A minha eu quebrei, vou colocar na outra de lá Mas, não precisa ser Uma panelinha Essa panelinha que eu peguei, que tava ali na casinha, mas eu vou devolver Tá, confia, eu acho, né? Vai ficar pra mim, né? Uma panelinha Pra que a panelinha, Val? Principalmente pra servir de apoio pra... pro disco E, por último, um disco de arado Pra quem mora em fazenda, sabe onde encontrar isso aqui Pra quem não mora, aí tem que ver que coisa que você pode usar Você pode usar papelão, se quiser, né? Eu já fiz com papelão nela Então você pode usar papelão Pra fazer a arena Eu tenho um vídeo, assim, de... Vai fazer dois anos atrás? Na verdade, é de dois anos atrás, né? Que... Eu mostrei a arena... Essa mesma arena, só com papelão Eu vou trazer esse vídeo aí Pra vocês, beleza? Eu vou editar... Baixar ele na minha galeria E editar ele pra vocês, beleza? Pra vocês assistirem como é que ficou Como era antigamente É o primeiro vídeo que eu tinha gravado Pra postar no YouTube, mas... Na verdade, de Beyblade De... Não, na verdade... É... O primeiro vídeo que eu já escolhi do canal Eu queria recuperar, mas vai ter como não Vocês me entenderam? Disco de arado Prefer... Preferencialmente Que não tem um buraco, né? Eu coloquei esse aqui pra tampar o buraco Mas que não é coisa Aquele ali Ele é tampado Vem cá Tá vendo? Ali no centro Mais prateado É soldado Pesado Então, tipo... Se tiver um buraco É só fazer um bagulho assim Pra tampar Próximo passo Colocar a panelinha aqui dentro Ah, a grade ventiladora Vai ter um monte de preguetinha aqui Peça ajuda pros pais Responsáveis Pra um adulto aí Pra cortar Beleza? Depois eu passo nesse vídeo Pegar o disco E encaixar aqui dentro Junto com a panelinha Tanto enquanto faço isso Aí, ó Aí E... Pronto A arena de disco Aqui, ó Vou mostrar aqui Ah, é pesada também Aí, assim, eu vou ver como vão por causa da panelinha Por que tem que ter a panelinha, Val? Cara Eu coloquei o que eu quis Dependendo do tamanho do disco O disco era meio pequeno Que só ficava, tipo, justinho Quando era na parte de cima Se eu tirar a panelinha E colocar o disco aqui dentro Tipo Fica assim As barranheiras ficam maiores Fica maior Mas Em tese O disco, tipo Ele fica muito frouxo lá dentro E as biblioteas saem pra fora Com muita facilidade Se o disco fosse mais robusto Encaçasse certinho lá dentro Aí eu deixava assim Por isso que eu coloquei uma panelinha Entenderam? O motivo Sujar a mão Que ele ia embaixar sujo Só, tipo Tirei ele dali Ó Do negócio ali Que tava todo enferrujado Lavei com a escura E passei um bombril Assim pra deixar de cuidados Mas aqui, ó Moiado ainda Vou montar do jeito que eu Utilizo nos vídeos Ai Caramba Cuidado aí Vou colocar O disco é pesado Tem que encaixar Tem que encaixar certinho aqui dentro Tem uma maneira certa de encaixar ele aqui Mas Tem um jeito certo Mas eu não lembro Porque acho que é assim Se não é assim vai ficar assim Beleza Tá aí Arena disco Montadinha Só ouro E Fora e cor Não Aqui Eu puxo a câmera pra trás Não, isso tá bom Então vamos lá Batalhas Eu peguei essas Beybrades aqui Por quê? Sei lá Se eu tenho bom Trago elas As minhas Beybrades Dinamite Battle caseira Beleza? Batalhas de dois pontos Então bora Nessa Vamos começar com o Miro de O Benit Fassner E o Dinamite Battle Vamo lá Bora lá Primeira batalha Tá fácil Não faça gracinha 3, 2, 1 Daí Mira de Fassner Dinamite Battle Não sei como é que Vão agindo Saindo Mas tá aí Ó O Battle Filou na parede E agora Tá tentando atacar Tá bem ferrujado Então eu não tô correndo muito Mas eu pedi um tutorial Nessa batalha É só pra gente Descontrair um pouco Olha que lindo Cara que fica aí Em vídeo Pegando a iluminação Do só ficou mais Só fizera ainda Olha o Fassner Roubando giro O Bellio tá atacando muito Mas o Bellio vai levar Dinamite Bellio leva Mas ele por um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Tá ligado? Será que foi um pouquinho? Então Bem pouquinho Vamo lá pra próxima Vamo rolar aqui Linha no Fassnir E tipo Pra quem acompanhou Os antigos Eu comprei O Dinamite Bellio O Fassnir Astro Strigan Savor Valtry E todos os Dez Limit Break E o Coisa Ragnaruk Lá Saikron e Ragnaruk Pra chegar Chegou no Brasil Não sei Tem que ver Acho que chegou no Brasil Lá fala tipo Chegou o país Destino No AliExpress Então já deve estar no Brasil Só esperar Entrar na alfândega Sai da alfândega E tem piada Pra Minha cidade Vamo lá Pra possível Última Começa os impactos Muito top Ó Ó Olha o Bellio Muito da hora Vem vídeo aqui E é Vamo pra próxima batalha Né O empate Vamo pular aqui Né Vamo lá Astro Strigan Vamo pôr ele gerando Pra esquerda Por que pra esquerda Vota Não pra direita Porque eu gostei Da esquerda Esquerda aqui Tipo Combina mais com Strigan Pra mim Tá ligado O direito Tipo Preto Com O chipzinho Não combinou tanto não Mas a parte Esquerda Combinou Pra cacete Combinou demais Vamo lá Lembrando O Saber Valkyrie Tem um shot Ele tem seu Shot aqui Funcionando Tchau E aí E aí Ó, pulou Ele saltou Tá bem alto Podem ver aí no vídeo E vai atacando o Astro Você viu o Valkyrie? Esse Xavier Valkyrie meu, mano Gostei demais dele, mano Tipo, a mecânica dele, cara Ficou sensacional, velho Sensacional mesmo, cara Oh, empate, velho Eu perdi, mas, tipo Não, não, não Empate Se os outros deram empate, não vai dar empate também Ninguém vai perder de mim, não Entendeu? Eu tô falando coisa com coisa, velho Tô meio doido aqui Vamos lá Vamos rolar ali no Xavier E aí já vai pra Possível última batalha, mano Pra gente ver qual vai ser o vencedor aqui Vamos lá Astral 3-1 Lightyear E 3-1 Lightyear Uou Xavier Valkyrie Mandou um Overflash Maravilhoso, cara Mano Vou até fazer outra, cara Vou até fazer só mais umzinho Porque Esse Overflash foi muito bom, cara Foi muito Cara, eu vou deixar Pelo Eu senti a pancada Foi bem sólida, velho Tipo, foi praticamente, tipo Xavier Valkyrie caiu Ativou o shot E pá Tchau, esprego Entendeu? Caraca, mano Ó Ó O shot não ativou O shot não ativou O shot não ativou, cara Ativou Ah, moleque Deu pra ver Deu pra pegar no vídeo Se eu for o que ativou o shot E Usou pra quem Mano Se eu for o Valkyrie 2x0 2x0, mano Incrível, cara Incrível Rapaz Essa atual batalha Foi da hora Essa foi da hora Mas então, Bladers Este foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Fui embaixo Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações E é isso, família E com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.